O programa de hoje falando de saúde, de alimentação, que é tão importante para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Você aí em casa, sabe quais são os piores e os melhores alimentos do mundo para a nossa vida, para a nossa saúde? Quem vai contar para a gente agora é o Tiago Rocha, que é naturologista, cientista alimentar, especialista em medicina natural e palestrante. Boa tarde, Tiago, tudo bem? Boa tarde, é um prazer muito grande para mim. Realmente, as pessoas estão comendo os piores alimentos do mundo dos últimos 10 anos da história. É uma tristeza. E elas precisam saber sobre as substâncias venenosas que existem dentro de cada comida. Somos o que comemos. Sem dúvida nenhuma. Nunca comemos alimentos tão perigosos. Só para ter uma ideia, existe uma substância considerada a substância mais cancerígena do mundo, chama-se acroleína. Ela é o resultado do aquecimento do óleo de cozinha. Quando a gente aquece o óleo de cozinha a 100 graus, ele gera glicerol, que mata de infarto e engorda. Quando a gente continua aquecendo, ele gera uma substância chamada acroleína, que é a mesma substância que sai do escapamento do carro na combustão da gasolina. Só para ter uma ideia. É tão perigoso isso que o doutor Boarim colocou que a acroleína é a substância mais cancerígena do mundo. Vamos começar? O alimento que mais tem acroleína no mundo, posso falar? Pode. Agora, lembrando então para o pessoal de casa, não ficar requentando o óleo, né? Usa o óleo uma vez e não. Esse é o problema. O alimento mais cancerígeno do mundo é a batata frita. Aqui eu trouxe uma batata para vocês entenderem, também a batata palha, mas o maior problema está na batata frita. Nenhum comércio do mundo vai aquecer 20 litros de óleo e fazer uma porção de batata frita. Vai usar 10, 15, 20 vezes. As pessoas não param para pensar, mas óleo é óleo. E o aquecimento de qualquer óleo gera acroleína. Essa batata aqui, que é o salgadinho de batata, 360 gramas disso tem 100 gramas de acroleína. Eu estou falando em câncer, a pessoa que está assistindo, 500 mil pessoas recebem o diagnóstico de câncer no Brasil todo ano. É uma das doenças que mais assustam, né? Com certeza. Falando de infarto, então. O infarto de cada 10 mortes no mundo, 4 é o coração. Até 1925 não tinha um infarto no mundo. Isso é o doutor Lair Ribeiro que está falando, não sou eu. Até que inventamos a gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada foi inventada por falta de gordura animal. Pegamos o óleo de cozinha, aquecemos em alta temperatura, colocamos o mineral chamado níquel, que é um catalisador forte demais, que é o hidrogênio. Injetamos isso e solidificou. O que que isso faz? O que que a gordura hidrogenada faz? Plastifica a musculatura do coração, plastifica os vasos sanguíneos e você faz cateterismo, caminha, faz zumba, faz de tudo. Infelizmente, vai falecer com infarto. Os alimentos que mais têm gordura hidrogenada no mundo? O principal é a pipoca de micro-ondas. Lógico, não vou nem falar do diacetil, que é uma das drogas que mais gera mal de Alzheimer no mundo. E a pipoca de panela? Diferente. Está vendo esse cheiro que está aqui no estúdio? A gente está, a gente, com uma pessoa de casa, tem um cheiro de pipoca aqui no estúdio muito bom, mas essa pipoca não é uma pipoca de panela. Isso é diacetil, gerador de uma proteína chamada beta-amiloide. O neurologista que está assistindo, beta-amiloide, é mal de Alzheimer. Por isso que está esse cheiro violento. E ela, primeiro, em gordura hidrogenada, infarta a dor. O segundo alimento que mais infarta no mundo é o requeijão, o requeijão batizado. Porque tem um requeijão que não é batizado. O que é batizado? Eles colocam 20% de amido de milho, que é a famosa maisena. Colocam uma droga violenta, que é a gordura hidrogenada, em 15%. E o diacetil para dar gosto nesse negócio que parece sabão, mas não é requeijão. Requeijão, ele precisa ser caro. Requeijão barato foi batizado. Outra coisa, que mais me assusta agora, é a margarina. A margarina, eu já tinha ouvido falar que ela realmente é... O que a margarina pode causar? Quimicamente falando, se não tivesse cor nem sabor, é a mesma consistência da parafina do surfista que ele usa na prancha. Mas, quimicamente, para se transformar em plástico, uma molécula. Vou mais longe. Se você, na garagem da sua casa, colocar um pedaço de manteiga, vai encher de bicho lá. Coloca margarina e não vai nada. Porque a margarina, ela é infartadora. Doutor Lé Ribeiro, o maior cardiologista que o mundo já conheceu. Agora, existem alimentos super saudáveis e maravilhosos. Então, a gente já viu aqui, a gente viu aqui, por exemplo, 4 alimentos que são totalmente condenáveis. A gente tem o requeijão, a margarina, a batata frita e a pipoca. Então, esses aqui são os perigosos. Tem mais algum que você queira citar dos perigosos? Tem mais. Nós temos muitos alimentos perigosos. Algum mais comum? O líquido é o refrigerante. Ninguém supera o refrigerante. Não estou falando de marca, sabor nem cor. Refrigerante. É o que mais dá câncer no mundo. Chega a aumentar 100 mil vezes o pH sanguíneo. A quantidade de açúcar no refrigerante é absurda também, né? Aí, o problema é o osso daí. Nós estamos falando de câncer. O câncer é algo grave. O refrigerante gera osteoporose, mas o problema dele é o câncer. Então, existem muitos alimentos perigosos, mas tem os bons também. Então, a gente agora já citamos 5 alimentos ruins, mas agora a gente vai saber o que é bom, o que a gente pode comer com tranquilidade, sem se preocupar. Para ter uma ideia, até 2020, a doença que mais vai matar no mundo é a depressão. Só existem dois tratamentos no mundo para a depressão. Um é na Inglaterra, chama-se laborterapia, e o outro eu vou ensinar com a biomassa da banana verde. Por que ela é o melhor alimento do mundo, a biomassa da banana verde? Porque ela possui uma substância chamada triptofano. É um aminoácido que produz outra substância incrível, que é a serotonina, o hormônio da alegria. Posso ensinar como é que faz para o teu público? Então, a Aro dá uma dica, como é que faz? Seis bananas verdes, caturra é melhor porque ela é maior, coloca na padeira de depressão, ferve, 15 a 20 minutos, depois tira a casca, tirou a casca, coloca no liquidificador, liquidifica direitinho, coloca os saquinhos na geladeira, deixa congelar, e você vai usar duas colheres por dia. Eu desafio qualquer pessoa no mundo a melhorar com depressão usando a biomassa da banana verde. Pode dizer que ela é gostosa, eu já gravei receita com biomassa de banana verde, ela é gostosa, ela pode até fazer uma maionese de biomassa de banana verde, só com coisas naturais, que fica gostoso. É bom, é realmente gostoso. Agora a gente já sabe que é super saudável também. Para a depressão. Depois nós temos o vinagre de maçã, é um dos melhores remédios do mundo também, e alimento. E eu quero ensinar para quem tem triglicerídeo e colesterol e está com problema sério de obesidade. 13 médicos pegaram 300 mulheres, estudaram elas, direitinho, todas com triglicerídeo e colesterol e obesas. Olha o detalhe, separaram 150 para cada lado, deram ameixa para 150 comer durante 30 dias, e 150 vinagre de maçã com água e mel. Em 30 dias estavam obesas, triglicerídeo e colesterol, as que comeram ameixa. Podiam dar qualquer fruta, deram ameixa para fazer o teste. E o vinagre de maçã com água e mel? Para o outro grupo. Em 30 dias triglicerídeo foi embora, colesterol foi embora e ainda emagreceram. E como é que a gente consome esse vinagre no dia a dia? Com água e mel, bota na salada, como é que faz? Assim ele vai ajudar um monte, mas tem que fazer o remédio, preste atenção. Meio litro de vinagre de maçã, um litro e meio de água, adoça com mel, você vai deixar 5 dias curtindo na geladeira e vai tomar 50 ml de manhã, 50 ml à tarde. Eu rasgo todo o meu conhecimento, todos os diplomas que eu tenho até hoje, se você não melhorar em 30 dias de triglicerídeo e colesterol. Vinagre de maçã com água e mel. E temos o carro-chefe, o último aqui, que é a uva. Só para te ter uma ideia. Suco de uva natural ou integral? Natural. Tem que ser sem açúcar. O Instituto Incor, aqui do Rio de Janeiro, fez uma pesquisa. Pegou um grupo de coelhos e dividiu em duas classes. Deram um x-salada para um grupo de coelhos, injetado. A mesma gordura. 30 dias. E para o outro, gordura hidrogenada, x-salada e um copo de suco de uva. Em 30 dias, estavam infartando os que comeram x-salada. E os que comeram x-salada e tomaram suco de uva, inacreditavelmente. Como se nunca tivessem comido nenhuma grama de gordura vegetal, que é a gordura hidrogenada. Suco de uva natural. Pode tomar indiscriminadamente? Ou um copo por dia? Dois copos por dia? Não. É assim, tem que ser no mínimo um copo por dia. Para fazer um tratamento para fortalecer o músculo cardíaco. Que é o que aconteceu lá com os coelhos. Então, eles ficaram novinhos em folha. Coloca. Agora, o Instituto Incor vai se apavorar com a pesquisa. É incrível mesmo. O segredo está nos alimentos. Aqui a gente está falando de, por exemplo, suco natural. Aí, os sucos que já passam pela indústria, como o suco integral, o suco de caixinha, já não é a mesma coisa. Fazem mal, mas não matam. Aqui estão os alimentos que matam. Não estou falando de alimento que faz mal. Sim. Faz mal é bala, chiclé. Estou falando de coisa que mata. E aqui, de coisa que vive. Nós estamos a um passo, atenção, um passo da cura do câncer. Quando nós conseguirmos sintetizar resveratrol, que é a substância que tem na semente e na casca da uva, vamos resolver esse problema. Ou seja, tudo está na natureza. Pai da medicina, você é o que você come. Eu gosto muito de falar isso, para as pessoas entenderem. O teu remédio é o teu alimento e o teu remédio é o teu remédio. E Tiago Rocha, 2016. As doenças eu deixo para os médicos e hospitais, mas da saúde cuido eu. Você também tem que se cuidar. E é uma questão de disciplina. Eu quero agradecer, Tiago, muito obrigada pela presença, por todas essas dicas.